E aí pessoal, continuando com a análise dos famosos, a gente tem aqui a famosa Jade Picon, que está no Big Brother. Dá uma olhada como é que era a imagem dela antes do programa e como ela se apresentou para essa edição. A gente sabe que ela é uma mulher muito inteligente, né? E essa imagem com a mandíbula mais marcada, a ponta do queixo mais proeminente, o ângulo de mandíbula mais marcado, isso vai trazer uma imagem de muito mais sexualidade. Já a imagem do programa é uma imagem muito mais juvenil, muito mais infantilizada que ela apresentou dela mesma. E o que ela pode ter feito aqui? São suposições, um preenchimento com ácido hialurônico na região de ângulo de mandíbula. Para quê? Para deixar o rosto mais redondo e com isso essa imagem de menina, de mocinha, para ela conseguir trazer um pouco mais as mães, os meninos, as mulheres, dar atenção para ela e não essa imagem de sexualidade. E está dando certo, né?